O que faz mais sucesso é o mingau de milho, que não pode faltar na mesa do café da manhã. Dona Vilma é a cozinheira mais famosa da região e é ela quem vai nos ensinar o passo a passo dessa receita. O meu mingau de milho é falado, é especial. Quem come ele gosta e é elogio que nunca vi, né? Pra essa delícia você vai precisar de quatro espigas. Prefira as mais durinhas, assim fica mais saboroso. Uma xícara de açúcar, meio litro de leite de coco, uma pitada de sal e canela a gosto. O preparo é simples, mas tem lá seus segredinhos. Primeiro, Dona Vilma prepara o leite de coco. Ela usa um coco. Depois de ralado, espreme todo o bagaço num pano limpo. E logo o leite de coco sai bem encorpado. Agora o segundo passo. Junte os grãos das espigas no liquidificador com os outros ingredientes, menos a canela. Bata até formar um creme. Em seguida, coie em uma peneira para retirar o bagaço. Leve esse caldo ao fogo brando. A dica é mexer por aproximadamente 20 minutos, mas cuidado. Não pode parar de mexer, tem que continuar mexendo, porque senão ele vai ficar grosso. E se engrossar, outra dica de Dona Vilma é colocar mais um pouco de leite de coco. Quando começar a ferver, está pronto o mingau de milho. Porvilhe com canela e sirva bem quentinha essa delícia do café nordestino. E se engrossar, outra dica de Dona Vilma é colocar mais um pouco de leite de coco.